Dei uma embalada ali no... É, poderia até ser assim também, mas achei que não ficou legal. O sertão do teu corpo logo vai virar mar Deixa apenas eu te mostrar, deixa apenas eu navegar Fiz cantigas no porto, já pode voltar já Volto e meia, frequento o mar, volto e meia te procurar Pelas filas, entre blocos, nos passeios Desabrocho, desvaneio, desatino O meu destino felino me leva a cantar Sem dó pra ser nunca mais me deixar só Sola do pé, corre trasto na maré Cantar sem dó pra ser nunca mais me deixar só Sola do pé, corre trasto na maré Pelos bares me vingo Deixa eu me sabotar, iaia Uma dose sem se dosar Pinga, chuva, chuá, chuá Estadia involuntária Cabe tanto amor no coração Vê o coro a cantar nas praias Vejo o bloco da solidão Vi senhoras e soldados em penhora nos relatos Maldrapilho já quebrei retratos Contra fatos meu ato é não calar Cantar sem dó pra ser nunca mais me deixar só Sola do pé, corre trasto na maré Cantar sem dó pra ser nunca mais me deixar só Sola do pé, corre trasto na maré Volta em maré constante Volta em maré enchente Volta em maré latente Volta em maré vazante Volta em maré vazante Felicita Volta em maré Volta em maré Volta em maré Volta em maré E...